Conheça o Synet, um software em cloud para administrar game centers e arenas de e-sports. Ajudamos com que os donos tenham total controle sobre suas filiais em uma única plataforma e de fácil manuseio. Controle total do seu clube à distância, usando nosso mapa interativo, enquanto observa o fluxo de clientes e status dos computadores. E também gerenciamento de consoles, utilizando controles exclusivos que permitirão sua integração no ecossistema. Elimine o trabalho manual, utilizando todos os PCs ao mesmo tempo. Garanta a segurança e forneça assistência rápida aos jogadores remotamente através de uma única central de controle. Ofereça descontos e promoções em dias com menor fluxo para aumentar a participação dos jogadores. Transforme os visitantes em clientes fiéis, com ofertas especiais de horário, vantagens de jogabilidade, programa de fidelidade e sistema de reserva. Permita que seus jogadores reservem seus PCs com antecedência e de qualquer lugar, recebendo notificações sobre novas reservas. Contas individuais permitem que os jogadores se mantenham atualizados com suas últimas atualizações, ofertas promocionais, descontos pessoais e aproveitem seus jogos favoritos. Venda alimentos, bebidas e muito mais para aumentar a receita mensal usando nossa estrutura da loja. Receba notificações instantâneas sobre novos pedidos e gerencie facilmente com a ajuda do status dos pedidos. Acompanhe todas as transações financeiras e gerencie facilmente sua contabilidade. Analise o desempenho do clube com relatórios dinâmicos. Nossa equipe de suporte multilingüe está disponível 24 horas nos 7 dias da semana. Atraia novos clientes e obtenha o reconhecimento do setor, hospedando os melhores torneios da categoria com nosso módulo dedicado. Pronto para crescer? Inscreva-se hoje no Senet. Inscreva-se hoje no Senet.